O que você achou dessa iniciativa da escola homenagear a turma do Didi e o Renato Aragão? Olha, eu tenho que repetir mil vezes, ou quantas vezes for necessário. O homenagear o Aragão, eu acho que é uma questão de uma justiça que se faz, que ele merece. O Aragão é um batalhador, conheço o Aragão na palma da mão, começamos juntos. Dos 50 anos que ele vai fazer, 48 passou comigo e o Dedé, e os dois companheiros que já subiram. Eu quero parabenizar São Paulo por prestar uma homenagem em vida a uma pessoa que merece, e que tanto faz pela alegria, pelo humor, aquele humor da família, onde você senta com a família na sala, tem netos, filhos, e todos se divertem em conjunto. Isso é importante. Nós temos que fazer essa geração que está nascendo, a geração que vai comandar esse país amanhã. E é sorrindo que a gente conquista as melhores coisas da vida. É rindo e tendo Deus no coração. Então, religião, família e muito bom humor. E o Aragão tem isso tudo. É uma eterna criança com todas as medalhas de ouro que ele conquistou na vida, no tempo, na idade. E as lembranças que vieram na cabeça foram muitas, com certeza. Bastante, porque a gente sempre sonhou isso tudo. A gente sempre sonhou de ter um pouquinho de reconhecimento no futuro por tudo aquilo que nós fizéssemos. A gente sempre procura sonhar. E eu acho que sonhar é a coisa mais importante que o ser humano tem. Quando você perde o dom de sonhar, é porque você perdeu tudo. Nós nunca perdemos. A gente está sempre sonhando a cada dia. O nosso futuro começa hoje. Hoje, nós já estamos trabalhando para o futuro daqui a 50 anos mais. Então, parabéns para o Carnaval de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho. Em nome do Aragão, ele merece. A equipe toda dos Trapalhões merece. Os companheiros que estão lá em cima estão aqui presentes. Muito obrigado. E que Deus abençoe a essa iniciativa. Muito bem-vinda. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigado a você. E aí E aí E aí E aí E aí